Olá, pessoal. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa live de quarta-feira, 19h30. Obrigado pela presença, pela participação de todos. É muito bom sempre estar aqui com vocês. As lives acontecem segundas, quartas, sextas, às 19h30. Você sabe que a sua participação é muito importante, porque pessoas ao redor do mundo todo sempre vêm à live e falam comigo, doutor Paulo, que bacana. Aquele comentário ali me ajudou bastante. Aquele comentário me fez entender o que eu estava sentindo, perceber que eu não estava sozinho e que realmente havia ali um sintoma que é parecido com o que eu tinha. Então, obrigado pela participação, pelos comentários, são muito importantes aqui e a gente está, estamos juntos aí nessa aventura de fazer com que vocês se ajudem, vocês se livrarem da ansiedade. O nosso tema de hoje é um tema bastante falado, que as pessoas o tempo todo comentam e geralmente costumam se preocupar bastante, que é isso que eu coloquei na chamada aí. A ansiedade, ela é uma inimiga. Isso é percebido aí como inimiga porque ela imita qualquer doença grave através dos sintomas. Essa é uma frase de um assinante do canal que eu achei muito legal, para a gente poder trabalhar essa ideia de como que os nossos pensamentos sobre a ansiedade acabam agravando a ansiedade. Então, é muito importante trabalhar isso, lembrar que eu lancei na segunda-feira um e-book sobre como se livrar dos pensamentos negativos intrusivos. Então, você tem esse e-book aqui, você pode acessar o link aqui no Instagram, no perfil Instagram e também aqui no TikTok. E na live, eu estou colocando aqui agora um link no chat para você... deixa eu colocar aqui, para você poder comprar na Amazon. É bem bacana, com preço ótimo, R$ 9,90 e aí você pode estar adquirindo. Eu coloquei, vou fixar aqui na live agora que eu acabei de colocar. Então, a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram, no TikTok e aqui YouTube e Facebook. Queridos, por que é muito importante trabalhar essa ideia dessa frase? Porque, na verdade, é como eu sempre falo com vocês, as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos pensamentos, eles aumentam as tensões e aumentam a ansiedade. Por isso que é importante esse tema, ele vem corroborar a importância de a gente trabalhar... deixa eu limpar aqui aqui... de a gente trabalhar a questão dos nossos pensamentos, das nossas crenças, da nossa compreensão da ansiedade. E é claro que, como eu falei na segunda-feira, hoje eu vou falar mais sobre os passo a passo e como você pode se libertar disso, porque esses pensamentos sobre doenças graves, eles podem ficar aí como um turbilhão na sua mente sem parar, impedindo você de ter um sono reparador, impedindo de você ter paz no seu dia a dia. E eles podem ocorrer todos os dias, 24 horas por dia, ou em frequências variáveis, variadas. Isso faz com que você se sinta incapaz, que você se sinta vulnerável e até mais fragilizado. E aquela ideia de que muitas pessoas têm, de que não vem luz no fim do túnel. Você sempre pensa assim, nossa, é impossível eu ficar livre desse sintoma, eu acho que eu vou ficar com sintomas da ansiedade para sempre. Esses tipos de pensamentos, eles realmente são muito desagradáveis, eles também são sintomas da ansiedade que acabam aumentando os sintomas da ansiedade. A boa notícia é que você pode se livrar desses pensamentos negativos, intrusivos, com as técnicas que eu coloquei no e-book, que eu lancei na segunda-feira. Você pode adquirir aqui, então, um link no perfil do TikTok, no perfil do Instagram, no meu perfil tem lá o link da Amazon, você pode adquirir. É um e-book digital, onde você vai ler ali no Kindle, ou na internet mesmo. Então, é bem acessível e bem legal, além dos vídeos que eu coloco aqui no YouTube sobre técnicas e exercícios para você se livrar desses pensamentos mais intrusivos, negativos. E aí eu vou lançar, provavelmente na semana que vem, ou no início de dezembro, um curso e uma psicoterapia em grupo para a gente trabalhar esses temas todos. Então, à medida que você está entendendo mais como esses pensamentos ocorrem, você pouco a pouco pode se desligar desse mecanismo automático da ansiedade na sua mente. E aí é importante entender que esses pensamentos automáticos, como esse que eu coloquei aqui na chamada do vídeo, a ansiedade é inimiga porque ela imita, ela maqueia doenças graves, na verdade, a ansiedade é a nossa aliada. A ansiedade é uma resposta do organismo para se defender, uma resposta de defesa do organismo. Então, quanto mais você compreende o mecanismo da ansiedade, por que ele acontece e como ele acontece, você fica mais seguro para fazer o tratamento da ansiedade. Então, essa dor causada pelos pensamentos automáticos negativos, ela é muito intensa mesmo. E muitas vezes as pessoas ansiosas não acreditam que pode se livrar deles. Então, é muito importante você acreditar na libertação desses pensamentos negativos. Então, muitas vezes os pensamentos sobre morte, pensamentos suicidas, pensamentos de doenças, tragédias, fatalidades, acidentes, eles vêm porque o seu corpo está muito excitado, está muito alterado, consequentemente os pensamentos acabam acontecendo também. Então, esses pensamentos destrutivos, eles são ao mesmo tempo causa da ansiedade e também consequências, como sintomas físicos, emocionais e psíquicos. Então, para você se livrar desses pensamentos automáticos negativos, é preciso ter calma, ter paciência e compreender por que esses fenômenos acontecem. Então, depois que você entende as causas, esses sintomas mentais, você pode praticar aí, claro, com gentileza, com amor, com tranquilidade, os exercícios que eu vou falar aqui para você hoje na live e está no e-book. Mais uma vez, você pode adquirir esse e-book aí, super barato, R$ 9,90 na Amazon, no meu perfil do Instagram, no chat aqui agora e também no TikTok. Tem lá o link que você pode entrar e é muito bacana. E eu vou lançar outros livros, outros e-books aí, nos próximos semanas e meses. sempre vai ter um e-book novo para vocês estarem lendo e interagindo melhor, porque a leitura, ela ajuda a compreender, né? Então, é muito importante, gente, saber que a ansiedade, ela faz uma excitação, uma ativação do seu corpo. E aí ele fica bastante acelerado e aí os sintomas da ansiedade, eles vão escalar, eles vão se multiplicar de uma forma muito amedrontadora. E aí é como se fosse uma roda gigante, onde os medos aparecem e os medos ficam maiores e vão transformar a sua vida num vício mesmo, um círculo vicioso de medo, sintomas, sintomas, medo sem parar. Então, é incrível aí como as nossas emoções podem provocar isso, né? E aí as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, como que uma ansiedade, uma emoção pode alterar tanto o meu corpo. Lembrar vocês que essa alteração, ela é momentânea, ela não é grave. Por que não é grave? Porque essa alteração que a ansiedade traz ao organismo, ela não está trazendo uma degeneração nem neurológica, nem fisiológica para você. Então, muitas pessoas ficam muito preocupadas, muito tensas, mas quando você vai fazer os exames médicos, você vê lá que realmente não tem nada que você está saudável, né? Então, sim, esses pensamentos, essas emoções, elas podem gerar grandes transformações no corpo, né? Pode criar aí um fantasma mesmo, e aí você pode estar sofrendo muito com os sintomas e com os pensamentos também, né? E aí as pessoas têm dúvidas por que isso acontece. E eu falo isso muito aqui na live, os mecanismos da ansiedade. Falei a live de segunda-feira, e hoje eu vou focar a live, lembra, nosso tempo é curto. Eu sempre gosto de responder as perguntas e eu tento responder o máximo nos comentários de vocês, que são muito importantes aí. Mas como a live é curta, eu queria focar, centrar o nosso tempo aqui hoje, como eu falei na segunda-feira, na segunda eu desenhei mais o mecanismo da ansiedade, por que esses pensamentos destrutivos acontecem. Hoje eu quero falar mais dos métodos, das técnicas, para você se livrar desses pensamentos, desses sintomas, né? E é claro, infelizmente não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, mas você é curado, né? Você fica livre, com certeza, e à medida que você entende isso, que você começa a trabalhar cada vez mais a seu favor, e, óbvio, eu sempre falo aqui, a psicoterapia é o tratamento mais eficiente para a ansiedade. Então, se você quiser agendar uma sessão online comigo, você pode entrar em contato aqui no Instagram, arroba doutor Paulo Antônio Almeida, manda um direct para mim, ou no TikTok, ou também mandando um e-mail, contato arroba paulantonalmeida.com.br, ou psicólogo arroba, psicólogo paulalmeida, arroba gmail.com, e no WhatsApp, que está aí na descrição do vídeo, o meu WhatsApp também está no perfil do Instagram, também está no TikTok, você pode agendar uma sessão online, que ela tem uma hora de duração, através de chamadas de vídeo, está aí na descrição do vídeo. Então, é... Você pode marcar, deixa eu corrigir aqui, o padrão aqui da câmera, a resolução da câmera, por isso que eu estou vendo que ela está menor, e agora melhorou. Eu estava achando a câmera também embaçada, mas agora voltou, estava em uma definição menor. Bom, então, vamos trabalhar um pouquinho essa questão dos métodos que eu utilizo da psicologia cognitiva comportamental, da psicologia positiva, do mindfulness, e também da psicologia dialética comportamental. Eu quero, provavelmente hoje, a gente também, a live é curta, não vai dar tempo de trabalhar muitas técnicas aqui, mas eu quero falar de uma que ela é muito importante, e que ela precisa ser bem entendida. Vamos, gente, lembrar que o seu corpo está muito excitado, o seu corpo está vibrando muito, você está muito agitado e agitada, a ansiedade traz essa grande mobilização. Consequentemente, se você tem um pensamento negativo, destrutivo, como esse que eu coloquei na live de hoje, eu acho que a ansiedade é uma inimiga, porque ela imita doenças graves, e é visto desse ponto de vista, parece que é mesmo. Mas, quando a gente compreende que a ansiedade é uma resposta de defesa do organismo, a ansiedade não é nossa inimiga, ela está falando o seguinte, olha, para, cuida de você, com carinho, com amor, com afeto, opa, quase que, ah, meu Deus, desprenguou aqui, voltei. Precisa ser cuidada. Então, a ansiedade é um grande parceiro na sua qualidade de vida, para que você realmente possa se cuidar, e é uma oportunidade para você transformar a sua vida para melhor. É que eu sempre falo isso aqui. Diante disso, se você luta contra, se você põe pressão, pressão interna, psicológica, você faz com você mesmo, para se livrar dos sintomas da ansiedade e dos pensamentos destrutivos, negativos, intrusivos, eles, aumentam. Então, lembra que eu falo, infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. Consequentemente, eles não vão sair rapidamente. Sabendo disso, você pode o quê? Ter calma, ter paciência, e a primeira técnica, que eu sempre falo aqui, e eu coloquei no e-book, expliquei mais no e-book, você pode ler lá também, é você aceitar passivamente que esses pensamentos existem e que estão acontecendo com você. E esse é um ponto aí, muito, às vezes, difícil de entender, porque se você está teixo, com sintomas da ansiedade, com os pensamentos destrutivos, você quer ficar livre logo. acontece que isso não é rápido. Então, preciso ter, entender que a chave para você ficar livre dos sintomas é aceitar eles primeiro. Você precisa entender que é muito importante esse tipo de estratégia. E aí, eu falo a história do cavalo selvagem. Se vocês não sabem, os cavalos selvagens parem serem domados, eles precisam de ter uma estratégia, porque se você juntar 10, 20 pessoas para segurar um cavalo selvagem, ele não vai se render. Ninguém aguenta, 10, 20 pessoas não vão aguentar segurar um cavalo selvagem. Por quê? Ele, ao longo da vida dele, ele foi, ele nasceu, na verdade, correndo livremente. Então, o que os domadores de cavalo selvagem fazem? Eles colocam uma corda bem grande no pescoço do cavalo selvagem e dão uma área, um espaço enorme para ele ficar livre e cavalgando. E, pouco a pouco, cada dia, um pouquinho, o domador puxa a corda para perto dele. E, devagar, com calma, com carinho, com jeito, ele vai trazendo o cavalo para perto dele. e o cavalo vai acostumando a ficar mais ali sossegado. O cavalo selvagem são os nossos pensamentos. Se eu quiser agarrar os meus pensamentos, controlá-los à força, se eu quiser que eles fiquem muito intensos, eu controlo, se eu quiser controlar eles muito, consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou ter mais pensamentos acontecendo. Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica que é impossível dominar os pensamentos pela força. Os domadores de cavalo selvagem, eles sabem disso muito bem. Consequentemente, se você pensa nos pensamentos como um cavalo selvagem, é preciso você ir aos poucos com leveza e com delicadeza para você conseguir conquistá-los. Então, é muita sabedoria e paciência, para a gente entender como que isso acontece e cada vez mais você ir pouco a pouco se libertando desses pensamentos com gentileza, com calma, com parcimônia, com equilíbrio também. É esse que é o nosso objetivo aqui. E essa primeira técnica que eu coloco no e-book que eu falei para vocês, esse e-book digital, você pode adquirir na Amazon. Você tem aí o link no perfil do Instagram e também no TikTok. E aqui no chat eu estou falando sobre esse link também. Então, você pode entender melhor essas técnicas e essa é uma das técnicas que eu coloco no e-book para você se livrar e controlar os pensamentos negativos, intrusivos. E existem outras que a gente trabalha também aqui. Combinado? Eu vou ler alguns comentários aqui, começando no YouTube. Jonathan, boa noite. Núbia, doutor, como saber o grau da ansiedade? Tem aqui no meu canal arroba doutor Paulo Antônio Almeida um vídeo sobre como avaliar os seus níveis de ansiedade. Dá uma olhada, Núbia, e você pode responder as perguntas para saber qual o seu grau de ansiedade. Mas geralmente é bom uma consulta com o psicólogo. Na consulta, você vai ter uma noção se a sua ansiedade é grave, leva uma liderada. Jonathan, excesso de carboidratos aumenta a ansiedade. Na verdade, a alimentação precisa ser mais saudável mesmo. Então, claro, que açúcares, excesso de carboidrato, excesso de alimentação, uma alimentação que não é balanceada, ela vai trazer problemas para você, pode aumentar a ansiedade sim. O meu canal do YouTube também tem um vídeo sobre alimentação saudável, quais alimentos são melhores para a ansiedade, quais são os piores. Vocês podem dar uma olhada lá fazendo favor. Aqui, no Instagram, a Josivânia fala passa o dia bem, mãos, mas quando vem chegando a noite, começam as coisas ruins, já não aguento mais. Isso acontece, tem vídeo aqui no meu canal também que eu explico. Na parte da manhã, você pode ter os sintomas da ansiedade aparecendo também com muita força, porque o cortisol e a adrenalina, que são os hormônios do estresse, eles começam a aumentar na parte da manhã para todo mundo. E quem está ansioso aumenta ainda mais. E a tarde, a noite, o que pode acontecer é que você pode, ao descansar, o seu corpo não entende que você está em outro modo de equilíbrio e ele começa a causar mais sintomas ainda. por isso que algumas pessoas têm mais essa os sintomas da noite. Então, muita calma, queridos, para vocês a gente trabalhar isso pouco a pouco. Infelizmente, os sintomas são muito ruins, mas você pode aos poucos ficar livre deles, com certeza. Combinado? aqui no TikTok, deixa eu ver um comentário aqui. Jarbinhas, tenho despertares noturnos constantes, tenho ansiedade generalizada durante o dia, fico muito ansioso. é muito comum isso acontecer, a insônia, você não dormir bem à noite, então, quanto mais você entender o mecanismo da ansiedade e que à noite eles aumentam, você pode fazer os exercícios, meditações guiadas, você pode buscar relaxar mais durante o dia. se você consegue diminuir as suas tensões durante o dia, a sua noite pode ser melhor. Tem um vídeo no canal que eu coloco 50 dicas para você dormir melhor e aí vale a pena você visitar esse vídeo que vai te ajudar a compreender mais como está acontecendo, por que isso está acontecendo. Aqui no Instagram Castro Giane fala a minha ansiedade estou com fumigamento e urticária. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre fumigamento também, é comum essas irritações na pele, essas inflamações na pele, gente, por que? Porque os hormônios estresse estão na corrente sanguínea circulando no corpo todo, então a pele ela fica muito sensível, a pele ela fica muito irritada, causando uma série de inflamações mesmo, então existem outras inflamações e outros problemas que acontecem com a pele comum da ansiedade, tá? Você tratar com a psicoterapia você volta normal, não é? A do Conceição aqui no Instagram falando, quando eu vejo seus comentários sobre a ansiedade eu fico mais tranquila, que bom Conceição, esse é o objetivo aqui, não é? uma das missões do canal é tranquilizar vocês, deixar vocês mais calmos para que vocês possam tratar a ansiedade, é claro que é preciso tratar e à medida que você trata você fica mais equilibrado e comendo sintomas, né? Josué aqui no YouTube, doutor, não consigo ficar bem só, quando estou sem sono me dá pânico de ficar dentro de casa só, só fico bem com a esposa por perto, muito forte isso. É Josué, é bom essa colocação sua, muitas pessoas que sofrem de ansiedade tem realmente essa fobia de estar sozinho, né? Esse medo de estar sozinho muito grande, mas à medida que você vai tratando, que você vai se sentindo mais seguro, que você vai entendendo como a ansiedade funciona, e principalmente com a psicoterapia, você vai conseguindo se libertar disso, e aos poucos você vai aumentando a sua exposição a esses fatores mais ansiolíticos. Mas primeiro é preciso você se acalmar, primeiro é preciso você ter paz, buscar ficar mais equilibrado, e aí na sequência você ir enfrentando isso pouco a pouco. Mas fica tranquilo, com o tratamento adequado você se livra disso, né? A Kelly Pamela falando aqui, boa noite doutor, como faço para não entrar em pânico? Estou tentando não ligar para isso, mas o desespero quer tomar conta de mim, é tanta coisa acontecendo que não sei o que fazer, estou muito nervosa e com medo. Kelly, é muito importante isso que você falou aqui, porque as pessoas ansiosas, elas têm o hábito mesmo de se desesperarem, é um hábito aprendido ao longo da vida e é difícil se o desvencilhar disso mesmo, não é fácil. Por quê? Porque você tem esse comportamento enraizado muito ao longo da sua vida. Mas à medida que você entende que você pode escolher descansar, você pode escolher relaxar, isso vai ficando mais equilíbrio. Por que a gente pode escolher, gente? Lembra? O pensamento automático negativo, ele é automático e involuntário. Então, não adianta você fazer força para ficar livre dele porque ele é involuntário. Mas o que você pode fazer? Momentos de relaxamento. Então, se eu estou desesperado ou desesperada, se eu não aguento mais os sintomas, eu posso tomar um banho mais demorado, eu posso andar um pouquinho em uma praça próxima à minha casa, eu posso fazer uma meditação guiada do canal, eu posso meditar andando. Lembra? Tem uma meditação aqui, que é meditar enquanto caminha no meu canal do YouTube. Então, você tem várias formas de você aliviar a sua tensão interna. O que é preciso entender é que muitas vezes as pessoas ansiosas, elas estimulam o desespero. E ao estimular o desespero, você aumenta os sintomas da ansiedade. então é fundamental você buscar formas para relaxar o seu corpo. Muitas vezes as pessoas trabalham com tanta intensidade que não percebem que estão ficando super estressadas. então é muito importante entender que o tempo de qualidade, um relaxamento mais prolongado vai trazer mais benefícios para você. Karina Bastos aqui no Instagram. Por que quando bebo café me sinto mal com sintomas de infarto e só melhora quando tomo remédio? Karina, a cafeína que contém o café e a cafeína que também tem os refrigerantes de cola e outros refrigerantes e outros alimentos e outros estimulantes, elas estimulam o seu metabolismo. Então, um corpo que já está muito estimulado com sintomas da ansiedade, com os hormônios de estresse, se ele toma um estimulante como cafeína, como café ou como outro energético, aumenta ainda mais aumenta ainda mais as suas tensões internas e os sintomas. Então, é por isso que você bebe café e os sintomas aumentam. E o remédio, gente, lembrar, os medicamentos não curam a ansiedade. O tratamento mais eficiente para a ansiedade é a psicoterapia. psicoterapia, né? Gente, mais uma vez, eu agradeço os comentários de vocês, são muito importantes. Infelizmente, são dezenas de comentários aqui no TikTok, no Instagram e também no YouTube, então não dá para a gente responder todos, né? Rosângela, aqui no YouTube falando, doutor, eu tinha muito medo das crises de ansiedade, depois que comecei a assistir suas lives, já fico mais aliviada. Obrigado, doutor, Deus colocou você para nos ajudar. Obrigado, Rosângela. E é isso, né, gente, porque as lives, o objetivo é sempre orientar vocês para evitar o desespero. À medida que você treina esse comportamento, você fica mais em paz com você mesmo, né? Wesley, já fiz vários exames, não deu nada, mas continuo sentindo esses sintomas há quase um ano. É isso, né, gente, porque é importante a gente entender que os mecanismos da ansiedade, os sintomas, eles podem permanecer, né? E aí, é... E eles permanecem durante meses, até anos mesmo. Mas à medida que você entende isso e que você trata com a psicoterapia, aí você se liberta, né? É um processo gradativo, mas é possível você estar fazendo, tá? aqui no Instagram, e tá aí uma falando, Rufino, doutor, não sei mais o que fazer sentindo dormências, fraquezas, todos os dias no lado esquerdo. Na verdade, é isso que a gente tá falando aqui, né, gente? é importante você entender que esses sintomas são ruins mesmo, acontecem fumigamentos, acontecem fraqueza mesmo, mas à medida que você vai tratando, isso vai desaparecendo, né? Com calma, com paciência, você vai se libertando desses sintomas, tá? aqui no TikTok, um comentário, um comentário, Ciro Pereira, eu tenho muitas dores musculares do pescoço e desce pelo peito. As dores musculares no peito, no peço, na cabeça, são muito clássicas da ansiedade, por quê? Porque o seu corpo, ele tá no processo de luta e fuga contra um perigo, né? Lembra que eu expliquei na segunda-feira. Então, à medida que você está tenso para lutar ou fugir contra um perigo, que é o reflexo da ansiedade, o reflexo de luta e fuga e paralisia também, a musculatura vai ficar tensa, porque os músculos contraem e relaxam muito rápido e também eles contraem para você lutar contra o perigo. Isso traz atenção e traz bastante dores musculares mesmo, né? Mas não, são graves, à medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal, tá? Queridos, eu sei que os comentários são muito importantes, gostaria de estar lendo todos aqui para vocês, mas são muitos vídeos e a live é curta mesmo, a gente já está quase no final da live e aí eu quero estar reforçando para vocês, para vocês lerem, comprem esse livro, esse e-book, Como se Livrar dos Pensamentos Intrusivos Negativos da Ansiedade. O link está no perfil do Instagram, no perfil do TikTok e também aqui no chat ao vivo. Você pode estar aí trabalhando com mais calma a leitura, uma leitura muito agradável, eu escrevi o livro justamente para uma leitura mais leve, mais tranquila, para você ter ali um roteiro de como você vai tratar esses sintomas. Hoje, na live, eu coloquei o foco na técnica da aceitação passiva. Existem outras técnicas e no livro eu falo delas, mas é muito importante, lembra que eu falei hoje dessa história do cavalo selvagem. Então, os pensamentos, eles são como um cavalo selvagem, eles precisam ter todo um cuidado para serem domados. Não adianta você querer domar o pensamento automático negativo à força, tem que ter calma, paciência, estratégia e técnica mesmo. Então, a aceitação passiva dos pensamentos negativos, ela funciona a curto prazo, por quê? Ô Jesus amado, porque esse, hoje aqui, esse, tá caindo aqui, esse pedestal. Por que ela funciona? Porque você tá dando espaço livre para os pensamentos negativos, intrusivos, e estão acontecendo sem pressão e sem tensão. Consequentemente, o seu corpo não está produzindo os hormônios de estresse. agora, o contrário, quando você faz força para se livrar dele, você está tensionando o seu organismo, e aí, muitas vezes, você tem uma ideia na cabeça e quer perseguir ela e fica mais tenso ainda, e aí você vai, realmente, ficar muito mais ansioso, com muito mais pensamento. Então, os pensamentos intrusivos negativos, eles são apenas fenômenos que acontecem na sua mente. Você não pode, não precisa se sentir obrigado a obedecer os pensamentos. Eles são apenas fenômenos. Quando você entende isso, fica mais fácil que você lidar com eles. Não digo que seja rápido, mas é um caminho que você tem mais sucesso aí através dessas técnicas. Combinado? Muito obrigado pela participação. Eu vou encerrando aqui, mais uma vez, o link do e-book está aqui no perfil do Instagram, no perfil do TikTok, no chat aqui, o link da Amazon. Você pode comprar o e-book lá, 9,90 super em conta. E se você quiser agendar uma sessão online comigo, entra em contato comigo aqui no Instagram, manda um direct no seu celular lá para a gente agendar um horário. As sessões têm uma hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Vai ser um prazer enorme atender você e ajudar você a ficar livre dos sintomas da ansiedade. Combinado? Um grande beijo, até a próxima live que é na sexta-feira, 19h30. Tchau, tchau.